Certo, certo. O que que o Janones está fazendo? O Janones foi ao vivo e disse, quem chamou o Nícola de chupeta fui eu. Ele está querendo ser um boi de piranha para proteger o presidente da CCJ, que todos nós vimos que foi ele que falou. Não foi o Janones. O Janones também falou. Mas ele não foi quem falou. Mas ele, o que que ele quer fazer? Ele quer tirar o U do presidente da CCJ da reta, porque aquele ali é um jogador importante no time do PT. Que ele está tentando ser um boi de piranha para que esse não caia. E vocês estão caindo na conversa do Janones, porque eu tenho o vídeo do Janones aqui. ... que tem nas redes sociais, mas infelizmente parece que a grande maioria dos bolsonaristas são frouxos. Não tem coragem de dizer aqui quem foi que chamou o deputado de chupeta de chupetinha. Quem usou essa expressão fui eu e o continuarei fazendo enquanto alguns nessa casa poderem se utilizar de palavras de baixo... Entendeu? Então, entenda uma vez por todas que a política é suja. A política é podre. E você tem que entender as estratégias políticas. Por exemplo, o Danone estragado, ele é um insignificante. Ele é, entendeu? A mosquinha que pousou no cocô. Ninguém sabe quem é esse cara. Então, o que que ele se faz? Ele se coloca como o boi de piranha, porque é um insignificante, para que alguém significante não caia de um cargo importante. Então, ele está dizendo que, ó, fui eu. Chama atenção para ele, para que eles venham atacar a ele e esqueçam o presidente da CCJ, que foi quem falou. Ele foi quem falou. Então, a gente não pode cair nessa armadilha. Entendeu? Nessas jogadas. A gente tem que abrir a mente para entender o que está acontecendo. É isso. São jogadas atrás de jogadas. Ele está trazendo a culpa para ele. Traz a culpa para ele, para que vocês pensem, ah, não, não, vamos caçar o Janones, que é o insignificante, e deixar alguém que é estratégico na equipe do Lula. Não. Nós temos que derrubar, como o Eduardo Bolsonaro já entrou numa ação, para, e agora o presidente do PL já entrou em ação, para tirá-lo da presidência ali da CCJ. Claro que vai sair ele e vai entrar outro petista. Óbvio. Eles vão trocá-lo. Mas, se ele sair, eles já perdem uma peça importante no time deles. É tipo você tirar o Messi e colocar um outro lugar no Messi, entendeu? Então, você tirou um cara que tem muita experiência, tem muita influência, e você bota um outro que não tem tanto. Então, a gente sai ganhando, trocando ali essa questão da CCJ. Não caia na armadilha de que foi o Danones. Danones está trazendo atenção a ele. Ele também falou. Mas quem é que está aqui, você viu, quando o presidente da CCJ falou, pessoal? Quem é que está aqui, você viu, quando ele falou? Quem é que viu, Fábio? Eu vi, claramente, que foi ele. Eu tenho vídeo em algum lugar, mas eu tenho tanto vídeo hoje, cara, que eu nem sei onde está. Mas depois eu posso mostrar para vocês no vídeo, porque eu vi quando ele falou. Eu vi quando ele falou, né? Eu vi quando ele falou, e a gente sabe disso. Quem é que viu? Na hora que o Nicolas estava debatendo com o presidente, ele falou chupeta. Falou na hora. Todo mundo viu. Entendeu? Todo mundo viu que ele falou chupeta. E agora, o Danones estragar está dizendo que foi ele. Ou seja, ele quer, ó, malandragem. Ele quer levar. Já viu quando a gente tem problema... Vocês que entendem muito de futebol, às vezes, quando você tem um escândalo no futebol, você tem algum problema no futebol, O que o treinador faz? O treinador se torna o para-raio. O treinador faz algo para que todos comecem a criticar o treinador e esqueçam os jogadores. Deixem os jogadores em paz. Então, aqui nós vimos claramente essa estratégia. Uma, o Dino se tornando um boi de piranha para uma cortina de ferro para proteger o Lula. E agora, nós vimos o Danones se tornando um boi de piranha, uma cortina de ferro para proteger o Falcão, para proteger o presidente da CCJ. Você vê a mesma estratégia sendo usada no mesmo dia e muitas pessoas não perceberam. Olha, vê se você consegue ouvir. Posso continuar? Mais espetinha. Viu? Ó, ó. Posso continuar? Mais espetinha. Vamos lá. Deixa a Nicole falar. Eu deixo o deputado. Posso continuar? Mais espetinha. Com Nicole. Deixa a Nicole falar. Deixa o deputado. Posso continuar? Mais espetinha. Deu para ouvir, pessoal? Deu para ouvir o que ele falou? Deu para ouvir? Quem conseguiu ouvir legal aí? Ele fala nitidamente, nitidamente, que ele fala vai chupetinha, nitidamente. Não tem como esconder, não tem como sair dessa, não tem como a gente cair na armadilha dos Janones como boi de piranha, cortina de ferro. Não caia. Quem falou foi o presidente da CCJ. Muitas pessoas falaram. Mas ele falou diretamente ao Nicolas, conversando com ele, com a voz dele. Todo mundo viu aqui. Então não adianta agora o Danones querer pegar a dor do outro. Posso continuar? Mais espetinha. Posso continuar? Mais espetinha. Posso continuar? Mais espetinha. Vai chupetinha. Não tem o que você dizer agora. Não tem como dizer que não foi. Entendeu? Está claro. Mas vocês têm que entender. Vocês têm que entender que essa é a jogada. Não é nada novo. Isso aqui é uma jogada. Muito bem lembrado aí, Paulo. Muito bem lembrado. Presta atenção que eu vou mostrar uma outra coisa que ele deixou passar aqui. ...tinha que tem nas redes sociais, mas infelizmente parece que a grande maioria dos bolsonaristas são frouxos. Não tem coragem de dizer aqui quem foi que chamou o deputado Chupeta de chupetinha. Quem usou essa expressão fui eu. Mentira. Eu continuarei fazendo enquanto alguns nessa casa poderem se utilizar de palavras de baixo calão para chamar o presidente Lula de nove dedos, para fazerem piadinhas como fizeram ontem, insinuando que o deputado Endenberg agrediria a deputada Gleice Hoffman. Eu também estou autorizado a fazê-lo. Não sou mais nem menos deputado do que nenhum dos senhores. Eu tenho aqui à minha frente uma parlamentar que insinuou que a população pudesse matar o presidente Lula com uma camisa e uma arma nas mãos. Se ela pode, eu posso. Não continuaremos mais com essa estranha guerra, onde só um dos lados pode em tudo. Para quem não se lembra ou não assistiu a sessão toda, os senhores bolsonaristas passaram a tarde inteira dizendo que a liberdade de expressão não tem limites. Se ela não tem limites para vocês, não tem para mim também. Se tem deputado aqui que pode comprar microfone, eu posso chamar o deputado Chupeta de chupetinha sim. E digo mais, venho de Minas Gerais, assim como o deputado Nicolas Ferreira. Aqui você vê dois pontos. Um ponto, ele está jogando, como eu falei para você, o boi de piranha, tentando armar, uma armação do boi de piranha, querendo jogar a culpa para ele, para salvar o presidente da CCJ. E dois, reparou que eu venho falando para vocês há anos que a esquerda rouba nossas pautas. e elas nos acusam do que eles são, do que eles fazem, a mesma coisa. Ele está dando uma de vítima, dizendo que estão chamando o Lula de nove dedos. Nós passamos quatro anos onde o Bolsonaro era chamado de genocida todos os dias na Câmara. Todos os dias o Bolsonaro era chamado de genocida e todos os outros nomes. milicianos, genocida, tudo isso. Então, nesse momento, o que ele faz? Ele tenta dizer às pessoas que eles são vítimas. Que eles são pobrezinhos que estão se defendendo. Quer dizer, mais uma vez, eles tentam criar essa narrativa de que a direita está atacando eles, e eles são os bonzinhos, e a direita... Não, eles sempre foram os crápulas que sempre atacaram o Bolsonaro a todo minuto. E ele foi um grande mentiroso que multou várias fake news, e agora dá dano a uma de inocente. Basicamente isso. Então, não caia nessas armadilhas escrutas dessa galera. Entendeu? É um Danone estragado.